Olha aí, a gente vai curtir agora o chomego gostoso da banda cearense, Amor Real! Vamos lá, o palco é de vocês! E todo mundo enfiou, e todo mundo arrochou, Todo mundo botou, e o DTB deu em brindadinha, Todo mundo enfiou, e todo mundo arrochou, Todo mundo pegou, e o DTB deu em brindadinha, Agora olha o que gera nova dança, vai! O sangue tá bombando e no parelhão repete, É só botar um som que a solinha se derrete, Já ficou fazendo, e aí, manhã? Esse mete, 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 vai! Mete, 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 mete! Vai, mete, 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 mete! Esse mete, 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 mete! E me naquim, esse mete! Essa morrelha do meu, no palets! Todo mundo enfiou e todo mundo arrochou Todo mundo voltou, DTB deu empinadinha Todo mundo enfiou e todo mundo arrochou Todo mundo voltou, DTB deu empinadinha Agora olha o que chegou, a nova dança que não acontece O som que tá bombando e não para É só botar o som que a sobrinha se derrete Vai maninha, vai, aprende assim, ó Ele se mete, 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 mete Ele se mete, 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 mete Vai, mete, 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 mete Olha que mete, 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 mete Ele se mete, 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 mete E que a sobrinha se derrete Vai, vai, vai Inpertório novo, sucesso Lume dele é Ruan Lume dele é Eliane Se a Morreal viu no Talentos, papai Sol Vai, vai, vai De Fortaleza pro Brasil Porque pra ser amor tem que ser real Show! Bom demais Uhul! A Morreal no palco do Talentos Tudo bem, gente? Tudo bom Eliane Eliane Luan Veras Luan Veras Luan Veras Que bom ter vocês aqui Prazer Essa banda já tem um tempinho já na estrada, né? Desde 2008 que ela existe Agora a gente tá com um projeto novo Já passaram vários cantores Fica aqui de frente aqui, é Pra galera Passaram vários cantores Agora a gente tá nesse projeto Vamos ver o microfone mais embaixo Isso 2013 Aham Tem tudo a crescer Ok Rapidão Vamos pra cá Vamos ficar aqui Então Vocês vieram hoje aqui pra gente fazer um show Vocês vão estar onde aqui, gente? Nós vamos estar no prorrogação 360 Olha o microfone do Juan Microfone do Juan Ok? Vamos estar no prorrogação 360 E também vamos estar em Timor Convidar toda a galera de Timor Que está assistindo o programa Talentos Exatamente Mais tarde vai ter amor real lá, hein? O bicho vai pegar Ontem a gente já tocou ontem aqui Ah, já estão desde ontem, né? Não pode falar, querido A gente tocou ontem aqui Foi maravilhoso o show A galera curtiu muito Amor real de cara nova, né? Frente nova Vai ser sucesso, se Deus quiser Bacana Você já tem quantos CDs aí já? A gente gravou nosso promocional agora de março O primeiro e vamos gravar o Que agora é uma nova formação Que a nossa amiga Liane entrou agora Tá com o mês da banda Eu sou novinha aqui Vamos gravar nosso promocional Que vem muito sucesso aí E vocês não podem perder, viu? Deus quiser Que bom, hein? Então, olha, eu quero que vocês continuem com a gente Daqui a pouco a gente conversa mais Certo